Olha, se queira pelo menos 11% a mais na passagem de ônibus. Então o marceloense no dia 1º de março já começa com esse aumento no transporte coletivo. Olha, a prefeitura afirma que o aumento é baseado em uma fórmula composta pela variação do índice nacional de preço ao consumidor amplo, o preço do óleo diesel, índice de preços ao produtor amplo, disponibilidade interna e índice de preço ao consumidor. Pois é, um dos argumentos usados pelo município também para conceder o reajuste é que a prefeitura realizou investimentos como a implantação da faixa azul para ônibus, a reforma de terminais rodoviários, instalação e recuperação de pontos, instalação ou implantação de aplicativos para acompanhamento em tempo real dos ônibus e modernização do sistema com a aquisição de 95 novos ônibus pelas empresas concessionárias. Nós viemos aqui no terminal da colina, onde a frequência é muito grande, o número de passageiros é muito grande, é isso que eu quis dizer, para saber desse pessoal qual é a sensação de começar o mês de março pagando R$ 3,50 na passagem do ônibus. É, né, é o jeito, né, fazer o quê? Vai onerar muito no orçamento? Rapaz, mais ou menos, né. Vai ser bom não, né? R$ 3,50 na passagem do ônibus, o que você teria a dizer? É um absurdo, né, muito caro, inclusive o prefeito falou que no feriados e final de semana, assim, ia ser metade do preço, né, do valor da passagem, agora está um absurdo desse aí. Foi pego todo mundo de surpresa aí. R$ 3,50 na passagem do ônibus, isso significa o quê para você? Significa que vai ficar bom para pior, né? É ele contando, dizendo que ia melhorar para a gente, principalmente para o setor da passagem, nós que precisamos todos os dias descer, gastar duas passagens, indo e voltando, quer dizer, no bolso do brasileiro, do alagoano, piorou mais e mais. Primeiro de março, o mês começa com a maioria dos marcelenses, que utilizam o transporte coletivo, pagando R$ 3,50 pela passagem. Siqueira Júnior.